Você diz que não me ama Ela é a Cris, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir Mas se eu grito, olha a bruxa Vem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada Vou me aceitar de uma vez, vou dar danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas do fundo paga pau Ela é a Cris, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir Vai ser um grito, olha a bruxa Vem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada Vou me aceitar de uma vez, vou dar danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas do fundo paga pau Paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas do fundo paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas do fundo paga pau